Beleza pessoal? Olha o que eu trago hoje para vocês aqui, kit de manutenção para armamento. Vai desde o armamento curto, um revólver, uma pistola, até rifle, carabina e enfim, espingardas. Esse kit tem um excelente estojo, como vocês podem ver, é um excelente estojo. Nesse estojo, nós temos aqui um martelo. Esse martelo, pessoal, tem um lado que é metal e outro que é plástico, de alta resistência. A utilização é a seguinte, se você vai bater em uma peça de metal, você usa o lado de plástico. Se você vai bater em uma peça de plástico, você usa a parte de metal. Por exemplo, eu tenho aqui esse batentezinho, então eu colocaria aqui e com a parte de plástico eu estaria batendo nele para empurrar o pino para baixo. Já essa peça aqui, ela é de plástico, então eu usaria a parte de metal para fixar o pino. E uma vantagem nesse kit é a seguinte, nós temos duas ponteiras idênticas. Sendo que uma tem a ponta arredondada, que é para você começar a tirar o pino. Depois que você começar a tirar o pino, você pode colocar essa que já tem a ponta reta e continuar. Ou não, tá? Mas se você precisar tirar um outro pino idêntico e manter essa peça no local da arma, você vai lá e tira o outro pino. Pronto. Então, essa é uma vantagem. Nós temos aqui para 3, 32, 1, 16. Os dois são idênticos. Ponta abaloada, ponta reta. E os demais aqui, não, são todos ponta reta. Então, nós temos 5, 16. 3, 16. 5, 32. 5, 32. Ponta abaloada. 1, 8. Ponta reta. 1, 8. Ponta abaloada. O de plástico, né? Que eu mostrei. Vem com essa peça aqui de chave de Phillips. Assim como, ó. Temos aqui um conjunto de outras chaves, né? E você vai usar a parte de trás do martelo, ó. Para fixar. E você consegue, ó. Vamos aparafusar. Temos um jogo de chaves Allen. Essa chave Allen aqui é mais fininha. Não dá pra ver muito bem, não. Tá? Mas é uma bem fininha. Até uma mais grossa. Temos duas pra chave estrela. Mais uma de Phillips. E três de fenda. Tá? Vai de uma menorzinha. Uma média. E uma maior. E também temos aqui, ó. Uma Phillips. Pequena. Bem pequenininha mesmo. E uma fenda. Também pequena. Bem pequena mesmo. Se você quiser colocar alguma coisa no seu kit aqui, como pano pra limpeza, tem esse espaço pra isso. Pessoal, mais um review aí do nosso canal. Review teórico do kit de manutenção. São 27 peças. Excelente produto. Recomendo. E dê um like no vídeo. Marca o sino de notificação. Quando eu postar novos vídeos, vocês vão ser informados. Muito obrigado.